Eu tô passando na tua casa pra te buscar agora Hoje é putaria pra voltar, não tem hora Já pode vir sabendo que eu tô na maldade Vamos fazer amor nos quatro cantos da cidade Lararararara, vem meu carro só pra ir te buscar Lararararara, tá bem limpinho só pra você sentar Lararararara Fecha o carro, inclina o banco O som no tal e nós só botando Vindo embaçado e eu agelando Depois do mexe aquele combo Lararararara, lá vem meu carro só pra ir te buscar Lararararara, tá bem lindinho só pra você sentar